E aí pessoal, o Jean-Pierre parece viver o último capítulo no Grêmio. Nós podemos falar sobre isso, bastidores dos negócios que foram envolvidos com ele, podemos falar também da ascensão e da queda, da lesão, o que dá pra explicar nessa história de quatro anos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Jean-Pierre é fruto da casa, categoria de base, estreou no profissional no último jogo de um campeonato brasileiro, curiosamente contra o Atlético Mineiro em BH. Ali o Grêmio já tinha conquistado a América e botou os meninos pra jogar a última rodada, jogou o Matheus Henrique, jogou o Pepe, jogou o Juan e jogou o Jean-Pierre, inclusive bem. Jean-Pierre, como eu disse, é fruto da casa, tem um time muito forte dele, quando das categorias de base, sempre muito valorizado e surgiu como talento. Em 18, vocês vão lembrar, no início do Campeonato Gaúcho, ele jogou uma partida em Porto Alegre contra o Caxias. Caxias começou arrasador, o Grêmio, fazendo gols, mas acabou perdendo o jogo. E aquele jogo parece ser a cara do Jean-Pierre. Quem lembra daquele jogo? Um início de jogo com tapa pra cá, gols entrando com bola e tudo dentro do campo, depois diminui a intensidade e o Caxias vence. O Grêmio na arena é um jogo de início de gauchão que poucos notaram. Em 2019, Luan começa a afundar e se pede Jean-Pierre, junto com ele e Matheus Henrique, que já começavam a ganhar mais espaço. A partir dali surge quase como um furacão. Ainda, neste momento, com um contrato de base, tem a sua primeira renovação, que vai lá em torno de 80 mil reais por mês, e começa a surgir o talento de Jean-Pierre, que todos pediam. Todos pediam. Todos valorizavam. Todos aplaudiam. E Jean-Pierre continuou, naquele ano de 2019, encantando. Ele entra exatamente na posição de Luan, como meio articulador. O time ainda é um time organizado, e o time continua rendendo. Não a mesma coisa que 17, mas tinha ali algumas estruturas que faziam do Grêmio um bom time. Um bom time. E Jean-Pierre era, talvez, a grande figura da base naquela história que o Grêmio desenvolveu. O Grêmio tinha também Everton já começando a ganhar espaço. Enfim, ele começa, a partir dali, a ganhar o seu caminho. E o Grêmio coloca o Jean-Pierre num patamar de super craque. E, inclusive, para o mercado. E aí vem a primeira grande sondagem do Mônaco. O Mônaco faz uma proposta. Não sei se chegou a fazer proposta, não consegui levantar isso. Mas faz uma sondagem e o presidente rechaça. E diz, olha, esse é outro patamar de dinheiro. Ainda, claro, não tínhamos a pandemia. O mercado era um pouco mais movimentado. Mas se fala entre 40 e 50 milhões de euros. Mônaco. A coisa não andou. O Grêmio continua. O Grêmio renova mais uma vez o contrato dele. Aí colocando num patamar de craque do clube. Não vou dizer que é a primeira linha dos salários. Não vai a Maicon e Jeromel. Mas vai lá em cima. Supera muito os jogadores. E aí vem a lesão. Pouco antes, a gente pode colocar que... Antes da lesão, ele tem o seu melhor momento. Naquele jogo contra o Atlético Paranaense em Porto Alegre pela Copa do Brasil. Mas vem a lesão. O Grêmio, então, apressa a sua volta. Lá no enfrentamento contra o Flamengo. E ele tem uma lesão muito mais séria. A partir daí, a história muda de rumo. O GPR leva muito tempo pra voltar. Se fala em uma lesão muito séria. Se fala em uma lesão muscular que rompeu. Enfim, eu não vou falar da lesão. Mas aqui ele demora muito pra voltar. Tá a volta só na reabertura da pandemia. Naquele Grenal. Inclusive, aquele chuta. A bola bate na cabeça do Moisés. O Grêmio vence o Grenal por 1 a 0. Aqui, aqui começam as críticas fortes. A falta de intensidade. A morosidade pra jogar. Mas ainda com todo aquele histórico de 19 de encantamento de todos com o seu futebol. Inclusive, eu fiz um vídeo no canal falando a volta da diferença. Que era a diferença técnica que o GPR poderia mostrar. Quando ele volta, passa um tempo, já não é o mesmo jogador. O Palmeiras de Luxemburgo oferece jogadores por GPR. Se fala, e eu fui buscar tudo isso, Scarpa e Diogo Barbosa. Num primeiro momento. E num segundo momento, se colocou a possibilidade do Rony. Se fala muito no Rafael Veiga. Eu não consegui confirmar o Rafael Veiga, tá? Então eu tô falando aqui o que eu consegui confirmar. O Grêmio não pagaria por Diogo Barbosa. O Grêmio receberia Scarpa. E alguma coisa relacionada a Rony. Que eu não sei se era um empréstimo. Esse é o negócio sugerido pelo então treinador do Palmeiras na época. Vanderlei Luxemburgo. Por Jean-Pierre. Imagina só se a gente soubesse o tamanho e como a história iria se escrever. Só que a gente não sabia. E aqui unanimemente, e eu falo unanimemente, porque foram poucas as pessoas que concordaram com esse negócio. E eu não vou crucificar depois da história feita. Porque não dá pra fazer isso. Mas sem nenhuma dúvida, estamos diante da pior avaliação da história do Grêmio. Porque se as pessoas conseguissem avaliar o que viraria Jean-Pierre, esse negócio teria sido feito de olho fechado. Pensem só. O Grêmio ficou com o Jean-Pierre e o Grêmio pagou por Diogo Barbosa. Então a avaliação de fato deste negócio impacta no olhar das pessoas. Só que a gente tem que ser justo com relação ao contexto da época. E o contexto da época não indicava esse negócio aqui. Negócio, e é preciso dizer, dito que por Renato Portaluppi para se fazer. Renato a essa altura já não aceitava mais ou não entendia mais Jean-Pierre como uma solução. E aí entra aquelas questões de categoria de base. O Grêmio preservou essa categoria de base e acabou se prejudicando por isso. Mas, vou reafirmar, essa foi ou esse foi um entendimento de todos que ainda viam a imagem de Jean-Pierre lá de 2019. Algo que a essa altura já não acontecia. E aos poucos as coisas foram afundando. Jean-Pierre passou a ser questionado internamente. Jean-Pierre começou a apresentar um futebol quase amador. E o caminho foi determinando. Perdeu lugar no time, perdeu lugar no grupo, se incomodou com as críticas, não conseguiu resolver internamente os seus problemas e virou um jogador muito comum. Muito comum. Algumas propostas teriam chegado, não consegui confirmar nenhumas. Todas sondagens, muitas vezes vazadas por agentes, por coisas assim. No Grêmio, nada de propostas. Chegam muitas sondagens, ou chegaram muitas sondagens, mas nada de propostas. Até que, de forma definitiva, Denis Abraão corta Jean-Pierre do grupo de jogadores do Grêmio. Ele que já estava sendo figura decorativa no futebol. O ano de 2021 de Jean-Pierre é uma coisa lamentável. Lamentável. Ele não tem nenhuma contribuição com nada. Nem de grupo, nem de time, nem de assistência, nem nada. E aí, a gente vê terminar, através de uma melancólica entrevista, onde se disse a frase, ele não está a fim. O fim de Jean-Pierre com a camisa do Grêmio. Futebol é muito difícil de fazer. Quando tu tem talentos assim, tu insiste. O Grêmio insistiu bastante tempo. Não deu. Tem que entender como fracasso, tem que respeitar a história, mas tem que lembrar. Tem que lembrar. Porque é dessas histórias que se constroem todas as experiências para se aprender futebol e para se entender futebol. O fim de Jean-Pierre é melancólico aqui. Como outros, também podem ser contados assim. Mas esse vai ser lembrado por muito tempo. Porque não dá para dizer que o Grêmio não insistiu. O Grêmio tentou. O Grêmio tentou. E a grande avaliação com relação ao Jean-Pierre não foi só o Grêmio que cometeu o erro. É preciso dizer que todo o contexto do esporte cometeu esse erro. Todo mundo foi iludido por um futebol que parou de existir. Essa é a verdade. Uma pena. A gente torce para que, indo para o Alavés, jogar na Liga Espanhola, jogar com um time que está lá lutando para não cair, numa outra situação, porque o Grêmio empresta a GPR sem custo para ver se ele recupera o futebol, que eu acho que ele não tem. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. E aí, vocês estão sem dúvida. E aí, vocês estão bem, gente. E aí, vocês estão bem.